Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Pacheco Games. Estamos aqui mais uma vez com o Motorola Edge 40, um aparelho bem interessante da Motorola aqui. E vamos testar mais um game, dessa vez o KX Street. Bora ver se ele vai rodar lisinho aqui, em que gráfico roda e muito mais. Esse aparelho aqui conta com a tela com taxa de atualização de 144Hz e equipado com Dimensity 8020. 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, né? Realmente configurações bem interessantes aqui nesse aparelho. Além, é claro, de sua tela P-OLED com as bordas aqui, ó. Olha só, as bordas vêm aqui para você ter uma imersão ainda maior, bem interessante esse aparelho. E é claro, ele contém ainda com resistência à água e à poeira IP68. Ai, ai, a garganta está úsua, galera. Mas vamos lá. Vamos testar aqui. Já eu mostro para vocês o início dele, né? E agradecer a Motorola por ter enviado esse canal para o meu canal Rafael Pacheco, tá? Já trago aqui para vocês também. Agradecer demais a Motorola. Valeu. Obrigado pela parceria e estar emprestando esses aparelhos aqui para o canal. E bora testar aqui, galera. Ah, e é claro, né? Se você gostar desse dispositivo e quiser adquirir com o melhor preço, o link é na descrição do vídeo para você comprar o seu. Vamos lá. Esse jogo, mano, ou ele é muito pesado, ou ele é muito mal otimizado. Porque, cara, quase todos os celulares que eu testo aqui, os gráficos, ficam os gráficos mais básicos. Vamos ver nesse aqui. Vamos aqui ver o ajustes, gráficos. Ó, ele vem aqui tudo no 3. Eu vou colocar aqui, vou colocar tudo no máximo. Eu quero ver se vai dar algum bug, se vai esquentar. Vamos ver a temperatura dele, como é que está agora, né? Deixa eu ver aqui. 28, né? Estava... Tirei do carregador agora. 29 graus o máximo que deu. Bora ver se ele vai esquentar muito. Micro transação tem muita nesse jogo, né? Até comprei esse carrinho aqui para ficar mais bonitinho. Olha o som, ó. Som estéreo, obviamente. Qualidade. Ficou boa, hein? Eita, fui olhar aqui para o negócio e não olhei para o celular. Tudo, cara lá. Tem nitro, né? Tem. Epa, achei que o piloto. Esse jogo deve ser bom. Esse aparelho conta com a tecnologia Read 4, onde você pode estar espelhando o jogo, por exemplo, na sua TV e você conectar um controle. Eu estava fazendo teste, eu mostrei até no Instagram, recentemente, onde eu conectei um controle do Xbox aqui, via Bluetooth, ou qualquer outro via Bluetooth. E aí, com a tecnologia Read 4, eu estava espelhando a tela aqui do smartphone na TV e jogando, cara. Com o controle, usando o celular como se fosse um computador, basicamente, né? E funciona... E funciona muito bem, velho. Muito, muito, muito bem. Se você não quiser jogar assim no celular, né? Fica até uma imersão maior, como se tivesse um PC, por exemplo, e joga lá espelhando a TV, cara. Você vai precisar de uma conexão com a internet boa, né? Para não ter delay, mas... Pela jogatina que eu tive aqui, o delay foi bem pouco, cara. Cara, eu estou péssimo. Desculpa aí, galera. Eita, caí aqui no negócio. Tem alguma rampa aqui? É, na areia esse carro não foi feito para andar na areia, não. Vai, né? A questão dos detalhes, está muito bonito o jogo. Dá para ir por aqui? E aí? Bora, bora, bora. Fazendo um drift na areia, cadê? Não tem uma rua aqui. Ah, não tem uma rua, vai. Dá para passar por aqui? Mano, estou fazendo um rally com o carro. Ainda bem que deve passar. Mano, está tancando de boas aqui, não estou notando nenhum lag. Vocês estão percebendo algum lag aí? Vamos fazer uma fumaça. O negócio está do outro lado. Tem que agitar esse controle para um controle mais simplificado. Dá a fumacinha aí. Com a rainha muito duro. Não dá para mudar a câmera não, né? Ah, a gente está jogando aqui, deixa eu mostrar para vocês, no modo padrão. A gente pode colocar aqui, por exemplo, no alto desempenho. Você pode jogar melhor. O recurso vai consumir mais bateria, tá? A gente colocando nesse modo. Mas vamos lá, alto desempenho. Ah, deixa eu ver. O 144 Hz também está ativo. Quer dizer, configurações. Conforme. Na verdade, está conforme o sistema. Vou colocar em 144. Apesar que não vai... Para esse jogo aqui não vai fazer muita diferença. Mas colocamos o modo no performance. Agora vamos ver se vai ficar mais sinistro. Acelera, acelera. Vai dar 200 não, é? Essa reta aqui. Qual é 200, velho? Eita, peula. Que batida foi sinistra, foi essa, velho? Normal, galera. O negócio aqui está feio. É, realmente. Eu estou notando o jogo mais bonito agora no modo desempenho. Não sei se é a impressão minha. Só que esse modo desempenho vai consumir mais bateria, né, velho? A bateria de 90 em quanto? Está em 97, ó. Começou com 100%. O modo desempenho é sinistro. Bota para lá na bateria, né? Acho que por aqui acaba a cidade, né? É. Uma corrida ali. Acho que é uma corrida. Mas o jogo ficou mais fluido. Está mais liso. Ih, hu! Com certeza o jogo ficou mais liso. Já estava liso, agora ficou mais liso. Mas a bateria, meu filho... A bateria vai se embora. Nesse modo aqui desempenho, né? Mas aquela história, desempenho, né? Aqui não é um computador, por exemplo. É igual computador. Se você colocar seu computador... Quanto mais potente for a placa de vídeo dele... Mais ele vai gastar energia, velho. Só que a diferença com o computador... Está ligado e teria que ter tomado, né? Ah! Exemplo, notebook. Se tem um notebook gamer... Se você usa ele para trabalho... A duração é uma. Se você usa para jogar fora da tomada... Meu parceiro, a bateria vai se embora rápido. A maioria... Duas horas ou menos já descarrega. Se você usar para trabalho, dura uma cinco, por exemplo. É assim, eu sou lá, velho. E o celular não tem vinte unhas. É igual, por exemplo, os computadores, né? Mas bota, bota duzentos. Vai, 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 vai. Cento e noventa. Bora, meu carrinho. Cento e noventa e quatro. Vai, vai, vai. Noventa e sete. Vai, vai. Noventa e oito. Vai, vai. Duzentos. Boa. Duzentos e três. Aê! Para, para, para 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 a gente ganhar aqueles pontos ali. Caraca. Bora, eu quero ganhar esses oito mil pontos. Agora, se você não quiser economizar... Se você quiser economizar bateria, na verdade, você vem aqui, ó. Alto desempenho. Tem... Limita a taxa de atualização para economizar bateria por mais tempo, né? Vamos deixar no padrão aqui. Não, vamos colocar no alto desempenho mesmo. Vai esquentar mais. Mais aquela história, né? Falando de esquentar, vamos ver quanto está a temperatura agora. Vamos ver. Começou em trinta graus, né? Trinta e sete. Quarenta e um ali. Trinta e nove. Quarenta. É. Quarenta graus. Tá ok. Jogamos aqui oito minutos. Ah, mano, tem um modo... Como é que eu fiz isso? Ah, rapaz. Tem um modo dentro do carro. Agora, me pergunto como é que eu fiz isso aqui. Nem eu sei. Nem eu sabia que tem essa possibilidade. É, eu prefiro o outro método. Para mim é mais fácil. Deixa eu ver aqui. É aqui, velho? Agora, pronto. Ah, é aqui em cima, velho. Tem vários tipos de câmera. Ah, tem até controle de... Impede que o carro derrape na estrada. Caraca, controle de estabilidade. Controle de tração. Que massa, velho. Completar dez minutos aqui. Vamos ver o gasto da bateria. Modo alto desempenho. Vamos ver se o carro vai derrapar. É, deu um estabilizado. Mas não mesmo agora, velho. O carro ficou mais estável. Com certeza, velho. É, o jogo lisinho. Com o gráfico tudo no talo. Ih, uuuh. Que isso, velho. Que isso, Pacheco. Que barbeiragem é essa, velho? E se diminuir ainda mais, o gráfico aqui vai rodar mais liso ainda, né? Mas está de boa aqui, velho. Pode jogar nesse gráfico. Sei lá. Tancou aqui de boas. Agora, deixa eu mostrar para vocês a questão da bateria. Deixa eu ver aqui. Para, 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 para. 94%, ó. A bateria vai embora rápido quando você joga no modo alto desempenho. Mas é aquela história, né? Quanto mais potente, mais gasto. 144 Hz. E a temperatura, né? Para finalizar aqui. 38, 39, 40. 38. É, 40. 40 graus mesmo que ele se estabilizou nessa temperatura aí. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. e até o próximo vídeo. Valeu! 90 graus. Car eu não! 30 graus. 40 graus. 41 graus. 80 graus. 71 graus. 90 graus.